Desculpa eu falar, eu peguei dois jogos de suspensão, hoje era que eu voltei. O primeiro lance ele deu um cartão pro Iudinho, e no segundo ele foi no banco e falou se você pisar fora da linha técnica, você tá fora. Enquanto, com todo o respeito que eu tenho, meu amigo Danilo, se vocês filmaram, o Danilo toda hora quase entrando no campo tava. Eu mencionei pra ele, vê as duas partes. E se você vê as faltas que nós fizemos, os cartões amarelos que nós tomamos, se você vê os dois penais que nós tivemos a nosso favor, que eu acho que vocês transmitiram o jogo, vocês sabem se foi penal ou não, né? Então eu acho que nós fomos prejudicados e muito pela arbitragem mais uma vez. Então eu acho que existe isso sim, precisa mudar um pouquinho a maneira de pensar, a maneira de ver, porque senão não tem como a gente trabalhar, é melhor ficar na arquibancada. Praticamente o time hoje rendeu esperado, a cidade daquele soplão leijou durante a semana? Rendeu até porque nós tivemos que improvisar também, com a ausência do Rafinha, nós mexemos demais na equipe, mas eu acho que a equipe que procurou vencer o jogo, criou as melhores chances e fomos nós. Então eu acho que nós merecíamos uma melhor sorte, mas nós até não tivemos essa sorte, porque fomos muito prejudicados, como eu falei. O estádio Juca Forge foi o palco da partida Barras e Flamengo. Os torcedores, aos poucos, foram chegando e logo já tomaram conta das dependências para incentivar os times. Em campo, a bola foi disputada com muito afigo pelas duas equipes e que estavam a fim de jogo. Apesar da busca pelo gol, as ações paravam no sistema defensivo ou acabavam não oferecendo perigo para os goleiros e o resultado do primeiro tempo foi 0 a 0. Na volta da segunda etapa, os dois times proporcionaram muita correria, jogadas duras e lances de cartões com direito a supercílio cortado. A partida se desenvolveu daí em diante com a busca desordenada ao gol, o que não resolveu. E os lances paravam nos zagueiros ou nas mãos dos goleiros. E o placar ficou mesmo no 0 a 0, com direito a muita justificativa de ambos os lados. O resultado não foi ruim, apesar de que a gente queria sair com a vitória. Estamos jogando com um adversário que é muito forte. Nós não saímos com a vitória, mas o empate também não foi ruim. Conseguimos pelo menos sair com um ponto aqui dentro de casa. Nós trabalhamos para buscarmos a vitória, realmente não foi possível. A gente teve que respeitar realmente o Flamengo, é uma boa equipe, de um grande treinador, entendeu? E nós tivemos muita ansiedade no jogo, pecamos em alguns momentos, mas está de bom tamanho. Agora é pensarmos quando 4 de julho para que nós consigamos uma vitória fora de casa. E esse resultado? Eu acho que é bom, dentro dos prognósticos, você jogar fora de casa com uma equipe como é do Barros, uma equipe lutadora, mas eu acho que foi em termos de resultado bom. Mas eu acho que nós só não vencemos também, porque fomos muito prejudicados. Se você somar, inclusive, teve dois penais para a gente, se você somar ameaças nos nossos jogadores, se você somar, nós tomamos 6, 7, 8 cartão amarelo, né? Então eu acho que nós fomos muito prejudicados pela própria arbitragem. Precisa mudar um pouquinho isso aí, porque outro dia um amigo de vocês perguntou se a gente está sendo um pouco perseguido. Você pergunta para o banco o que ele foi lá falar para mim com um minuto de jogo, né? Então eu acho que tem que ter respeito de dois lados, eles não estão nos respeitando, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto